Durante dois dias a agricultura roraimense será debatida no primeiro simpósio de agricultura onde será realizado um diagnóstico da real situação da agricultura no estado A iniciativa foi da Assembleia Legislativa de Roraima Nós queremos ter um diagnóstico para que a gente possa apresentar ao governo do estado um programa de agricultura para que ele possa implantar na decorrência do seu mandato porque a agricultura do estado de Roraima, segundo informações e estudos que nós temos em mãos ela está em decadência profunda e está em decadência profunda infelizmente o estado não tem outro setor de economia mas é próximo para a prosperidade que a agricultura A agricultura é de emergência, a agricultura é produzida rapidamente e começa a sustentar o homem no campo Durante o simpósio serão ouvidos representantes dos governos federal e estadual e autoridades encarregadas dos setores agrícola, pecuária e regularização fundiária no estado Primeiro a identificação das demandas reprimidas do setor produtivo que obviamente em um encontro dessa natureza, em um simpósio dessa natureza em bom momento orientado e organizado pela Assembleia Legislativa faz com que todos os setores se manifestem e lógico que nós teremos ao final um documento que será, eu diria, o espelho da situação atual da nossa atividade primária do setor mais importante da economia do estado O simpósio foi transmitido simultaneamente pela plataforma da Univi e rádios comunitárias nos interiores mas várias associações formaram caravanas para vir ao plenário e participar das discussões O que nós estamos lutando mesmo é pelo desenvolvimento sustentável da agricultura familiar porque sem assistência técnica e assistência rural não tem como a gente viver no campo, é bem porque a gente precisa de assistência, nós precisamos de instrução rural continuada e nós estamos reivindicando todos os nossos direitos de viver bem no campo e viver feliz Para o professor da UFRR que estava presente no simpósio a iniciativa deve ser parabenizada e quem ganha com os debates é o estado A agricultura de Roraima tem uma perspectiva muito boa a gente sabe que está havendo essa regularização das terras então mais áreas serão abertas a gente sabe de empreendedores que estão vindo para Roraima para investir então é alviçareira, a perspectiva é bastante alviçareira Com o tema regularização fundiária, iniciou hoje o primeiro simpósio de agricultura de Roraima O encerramento será amanhã com a elaboração da Carta Agrícola do Estado